Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 A gente vai pegar a ligação do cara ali, da Jinx. Não, não, não. Tô, 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 tô. Oh, oh. Meu Deus, velho. Desanima de mim não, desanima de mim não. Não, desanima não, desanima não, relaxa. Certeza? Tô chegando, tô chegando. 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 Vem, Dudu. Nossa, eu deixei essa cara foge de boa noite. Eu trouxe uma melinha bichinho. É contigo o dano, velho, que daqui a pouco pode bater. Vale. Eu mato, eu mato. Eu mato, eu mato. Você que não dá o top mais fácil da história? Se você quiser pegar o A de Mithis, cara. Peguei com ele. Tem o jungle gap, né, Dudu. É o W que maximiza aqui. Speedou? É o A, é o A, é o A. Caralho, que queira, insana. Meu amigo. Tentou fugir. Dá speed? Dá, dá. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. O Jimmy tá vindo, dá pra dar. Nem eu souber disso aí, velho. Ah, lá, lá. Depois de 10 stacks, você ganha o speed, né, Mejai? Os caras são mais inteligentes, velho. Keep o carry, keep o carry. Eu não vou parar não, tá? Ah, mano, fodeu, velho. Os caras são... Porra, não vai dar jogo. É... Eu vou me matar aqui. Mas, mano, querendo ou não, essa comp é forte, velho. Eu vou colar ali, ó. Mano, eu vou ter que lançar da Disco e Lulu aqui só pra dar jogo. Se não fodeu. Mano, olha o que eu tô fazendo com os caras aqui, velho. Ah, olha o Dudu. Olha o Dudu. Se mata aí, Dudu. Só pra... Caralho. Toma, bundada. Ó, safado. Ela tem mais end. Pode fechar, fechei meu mídico já. Escorro ali, hein. Fechar meu mídico. Vai matar? Tadia. Ah, velho. Ué, a capa de fogo não dá dano, não? Você tem que bater pra dar dano? Valei. Bora, bora, bora. Speedo! Espera, espera, espera! Espera, espera, espera! Espera, espera, espera! Espera, 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 espera! Fique, 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 fique! Fique, fique, fique! 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 Fique aqui, meteu o pé! Aqui, 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 aqui. Onde que eu fui? Te amor de Deus aí, já. Mano, o Lessig que tava aqui. Cadê o Lessig? Cadê o Lessig que tava aqui? Aqui, daqui, daqui! Aqui, 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 ó. Espira, espira, espira! Nossa, velho, como é essa? Espira, espira, espira! Tadinho, Lessig! Espira ele, espira ele! Espira ele, espira ele! Espira o Ramos, espira o Ramos. Ah, os caras que tiraram meu negócio aqui, pô. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uma volta, dá uma volta em volta dela, dá uma volta em volta dela! Pega o Ramos, seguidor! Mais um! Cadê ela? 3, 2, 1, jai! Caralho! Pegou! Caralho, peguei aqui, família! Oh, deu ruim aqui, galera! Deu ruim aqui, família! Família! Calma, eu tenho ulti, eu tenho ulti em tu! Vai, vai, encosta aqui, então! Espira o QD, eu não vou te ultar, não! Boa, boa! Eu não ulto a Lulu, eu ulto a Lulu! Eu salvo, eu salvo! Mas eu, 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 vai! Não, eu salvo, eu salvo! Aqui, eu to então! Vai lá, eu tenho ulti, eu tenho ulti! Eu to! Ufa! Boa, 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 boa! Ó, eu tenho aqui, eu tenho aqui! Meu ulti ta pra voltar, vou esperar meu ulti pra vocês bufarem, pera! Speed, 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 speed! Speed, 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 speed! Erro! Tá bom! Ei! Ó a bomba! Vem, vem pra mim, vem pra mim! Salvou eu, salvou eu, time! Não, vou deixar morrer, vou deixar morrer! Speed tá safe, porra, tá safe! Caralho, foi muito longe! Vai, vamos dar bomba speed! Pega os cara, pega os cara! Ó, speedou, speedou, pera! Eu quero, eu quero dar uma big ult! Vai, 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 vai! Nossa! Pegou! Pegou, pegou! Aqui ó, já emenda aqui ó! Ai! Eu não consigo enxergar, velho! Ih, família! Eu to do outro lado aqui, ué! Olha que eu nem fiz, eu nem ativei o pedaço! Vai, passa aí, passa aí! Vamos buscar aqui, Ana! Vamos buscar aqui, Ana! Vai speedando, vai, se speedem, se speedem aí também ó! Tem TP, Mailinha? Tem, mas eu acho que ela vai vazar! Eu vou ter um team 48, velho! Eu vou ter que pegar aquela mana ali ó! Tem que eu fazer isso aqui ó! Aqui, Mailinha! Bora, 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 bora! Ajuda! Ajuda! Ajuda o Scar! Foda-se vadinha, puta! Salve, salve pro Omegs aí! Tem que buscar, os cara nasceram, os cara nasceram! E brigadão pelos 9... Meu Deus! Brigadão pelos 9 vezes aí também, Mailinha! Eu to sem mana, família! Calma, 10, calma! 5, 6, 4... Peraí, eu to sem mana, eu to sem mana! Eu te amo, eu te ulto! Eu te ulto, se for com esse HP mesmo eu te ulto, velho! Vai lá! O Marquinhos ta com um milhão de speed e toma tudo! Peraí, eu espero onde não se vir, espero onde não se vir, não tem! Peraí, ó! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vai, mas tem tudo, tem tudo! Ah, eu queria ir rapidão, tomei um bite, velho! Mateu! O Marquinhos ta com um milhão de speed e toma tudo! É, isso é tudo, velho! Nossa! Olha lá, ai, a ajuda aqui! Não pode, velho! Eu to amanhã, eu to amanhã! Me ajuda! Bota, salva, salva, salva! Deixa o amigo morrer não, galera! Deixa o amigo morrer não! Aê! Aaaaaaah! Pô, tadinho dos cara na moral, velho! Ah! Meu Deus! Peguei! Aqui, família! Busquei! O cara me deu uma bica na cara, velho, qual foi? O cara me deu uma bica na cara, eu não tava aqui. Que que isso? É ter esse, é ter esse, é ter esse. Ficou muito rápido, velho. Nossa, velho, buga muito. Caraca, o meu ganho é bom, mano. Peguei, peguei. Estonou. Ih, morri, hein. Pô, espere aí, espere aí. Vai não, vai não. Eu penso nos outros compatriotas, velho. Calma. O Jimmy é um cara diferenciado mesmo. Eu sou, eu sou, eu tô falando. Aqui tá zero mana. Eu vou salvar o meu mana em Scar, ó. Calma. Dá FF aí, galera. Pode salvar esse cara. A gente tem que pegar uns cara melhor pra conseguir fazer uns bagulho, mano. É, ó, volta, volta, volta. Tá, Jun, Dudu chegou agora pra foto. Cheguei, cheguei na luta só agora mesmo na cabela. Só pra ver com a cabela. Tchau, tchau.